Para mim, sempre foi o maior objetivo como fotojornalista, para mim, sempre foi este, sempre. Portanto, estou a tentar aproveitar isto ao máximo. Para já, eu tive sempre uma ligação muito grande ao desporto desde miúdo, como atleta. Mais tarde, tirei o curso de Educação Física e fui o professor de Educação Física. Daí a minha ligação e gostar tanto de fazer qualquer modalidade, porque tenho essa ligação. Tenho essa ligação ao desporto e o conhecimento do desporto em si, da modalidade. Pronto, ainda mais que a fotografia é baixo pelo desporto, que me dá o gozo de estar aqui. E ainda hoje, quando vejo ginástica, as mãos começam logo a soar. É uma coisa do nervosismo e do, sei lá, da ligação que tenho a modalidade. Embora tenha sido há tanto tempo, tipo, eu dos 8 aos 13 anos, eu treinava 6 dias por semana, 3 horas por dia. Era mesmo coisa à série. Mas tinha esse sonho. Então, isso o transportou, o transferiu-se. Quando comecei a fotografar, um dia quero lá ir, não é como atleta, é como fotógrafo. Leia, reis.